Uma briga entre presos da casa de custódia deixou um deles gravemente ferido. O Sérgio Ribeiro está ao vivo com a gente, tem todos os detalhes. Sérgio, eu falei agora há pouco, fazia muito tempo que a gente não via falar em confusão, em penitenciários aqui da nossa cidade, né? É, eu até pensei na hora, falei, olha, o Cid, lembrou bem, eu não me lembro da última vez que tivemos um caso específico. Tivemos há pouco tempo, Cid, mas na questão das mulheres, ali no quarto distrito, antigo quarto distrito, uma detenta acabou, segundo informações, que é o da cama, mas foi nada grave. E aqui não, aqui a situação chama a atenção. Diz-se, o Júnior está mostrando agora nas imagens, o nosso repórter cinematográfico, é justamente da ambulância do CIAT, que veio aqui atender uma solicitação por parte do médico da regulação, ou seja, o médico do SAMU, a médica do SAMU, que hoje está de plantão, recebeu uma solicitação aqui do DPEM para que viesse até a casa de custódia. A casa de custódia são aqueles detentos que ainda estão naquela forma provisória, antes de serem julgados, antes da condenação. Aquele preso por tráfico, até mesmo por outros crimes, é encaminhado para a casa de custódia. E aí ocorreu o seguinte, Cid, existe o pátio, o Dirceu pode mostrar um pouco à sua direita, Dirceu, aquelas chaminés, aquelas coberturas, né, que parecem chaminés. Ali, naquele espaço, tem um pátio e eles estavam tomando sol. Por incrível que pareça, choveu muito na zona oeste, zona norte e leste. E aqui na zona sul de Londrina, na próxima área rural, depois da P.O. 2, não caiu uma gota d'água, né? Aqui está sem chover um bom tempo, segundo os moradores, choveu só antes de ontem. E aí, no DPEM, aqui dentro da casa de custódia, ocorreu essa briga generalizada. Esses quatro detentos, ou mais, ou até mesmo, né, a briga entre vários, porém, três deles acabaram agredindo este homem de 32 anos. Ele, então, sofreu um ferimento forte na região do crânio. Nós observamos lá a ambulância, ainda conversando os soldados, aliás, os socorristas do SEAT, com os agentes do DPEM, e este homem estaria muito confuso, chegou a ficar inconsciente. O médico do SAMU, inclusive, a solicitação aguarda para ver se ele virá ou não para dar apoio à ambulância do SEAT. O certo também, meu caro Cid, é que para transportar um detento, há necessidade de autorização do DPEM. E o DPEM tem uma ambulância específica para fazer esse transporte. Então, ele vai ser encaminhado para o hospital universitário, ouvimos a regulação, e a gente aguarda aqui a saída, inclusive, dessa ambulância do SEAT, e a chegada de uma ambulância específica, uma ambulância especial do DPEM, para encaminhá-lo até o hospital universitário. Cid.